Salve aí galera, beleza? É o Alan aqui na área, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês hoje. Então galera, hoje eu quero fazer um anúncio aqui de um jogo, de um canal aqui parceiro nosso, né, conhecido nosso aqui, que é o canal da Oshimaru Studios, né, Oshimaru, ele lançou o Medal of Honor, né, o primeiro medalha de honra dublado, totalmente dublado. E ficou um trabalho sensacional, galera, eu fiquei impressionado com a qualidade que eles conseguiram chegar nessa dublagem. Recentemente eles fizeram o Driver 1, mas eu particularmente acho que essa dublagem ficou melhor ainda que o do Driver 1. E por incrível que pareça, ela foi feita totalmente, totalmente não, mas digamos 90% por IA, né. Todas as vozes ali do narrador, coisa assim, foi feita por inteligência artificial, ficou um trabalho muito, muito foda, dá pra dizer que a pessoa real mesmo falando ficou muito, muito bem feita. E teve somente duas vozes humanas, né, que o Luiz fez ali, no caso, algumas vozes, e o amigo dele, o Rubinho, fez outras vozes também. É, não tem muito o que dizer, galera, esse jogo é um jogo muito bacana, né, é uma verdadeira aula de história esse jogo, né, se passa na Segunda Guerra Mundial e tal, tem muito evento histórico aqui que a gente aprende uma, realmente aprende uma história aqui desse jogo, né. É um, pra quem não conhece, é um jogo de tiro, né, em primeira pessoa que se passa na Segunda Guerra Mundial, e a gente controla um soldado lá e tal, enfim, não vou deixar muito, né, falar muita coisa quando dá spoiler. Mas o jogo é muito bom, pra época que saiu, é um clássico, né, não tem muito o que falar, realmente é um clássico. E essa dublagem, né, como eu já disse, ficou excepcional, sem comentários. Vou deixar aqui um trechinho da dublagem, mostrando como ficou o trabalho do Luiz ali e tal, da equipe dele. E o link aí vai estar aqui no comentário fixo. Quem puder vai lá, se inscreve no canal dele pra fortalecer, ele tá fazendo muito trabalho agora, né, bastante jogo, lançando bastante jogo dublado e tal, né. Com essa inteligência artificial agora que tá tendo, né, tá ajudando demais, né. No caso, o pessoal que antes precisava, digamos, toda uma equipe, né, pra poder dublar um jogo, agora com pouco recurso, poucas pessoas, conseguem fazer em um tempo muito mais rápido, né. E a qualidade que ele chegou, né, como eu já falei, é excelente, sabe. Ele tá evoluindo cada vez mais, o Luiz sabe dos Paranauê ali pra, no caso, pra mexer com Eleven Labs, com não só com Eleven Labs, né, mas de um modo geral, ali com AI e tal. E ficou um trabalho muito, muito, muito foda, né. Como eu falei, ficou impecável. E é isso, não tem muito o que falar, galera. Vão lá, se inscrevam no canal dele, né, confiram lá o trabalho dele, vai estar ali na descrição. E é isso. Tamo junto, valeu. Deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve se não é inscrito. E é nóis. A civilização humana sempre conheceu o conflito. Mas foi só no século XX que a dimensão aumentou pra uma escala tão sangrenta, a ponto de engolir o mundo inteiro. No rescaldo da guerra, para acabar com todas as guerras, Adolf Hitler e seu partido nazista alimentaram as chamas de uma nação quebrada e desanimada. Reconstruir o país das cinzas do Tratado de Versalhes para uma máquina de guerra fascista parecia imparável. Avançaram até o Atlântico em sua Blitzkrieg contra a Inglaterra. Inglaterra, o próximo alvo. Mas Winston Churchill e sua pequena nação insular venceram a Batalha da Grã-Bretanha, resistindo aos bombardeios de terror de Hitler por um ano inteiro. Eles mantiveram as chamas da liberdade acesas o suficiente para sobreviver e salvar o mundo. Após Pearl Harbor, os Estados Unidos, com todo o seu poderio militar e industrial, entraram na guerra. Primeiro a África, depois a Itália e, por fim, a própria Fortaleza Europa. Você, soldado, faz parte desta grande cruzada. Está pronto para superar e ir além do chamado do dever? A operação está sendo planejada para ser um sucesso. Não podemos nos dar ao luxo de falhar. Com essa declaração, o tom para o dia D foi estabelecido. Tropas aliadas foram rebocadas pelo canal sentadas dentro de planadores, cuja os pilotos tinham apenas uma chance para um pouso bem sucedido. Milhares viajam para a França a bordo de Higgins Boats, embarcações de desembarque anfíbia, que foram a chave para o triunfo aliado no dia D. Mas a luta pela Europa estava apenas começando. E nem tudo ocorria conforme o planejado. Os nazistas investiram inúmeras horas de trabalho e Reichmarks em seus diversos programas de armas secretas, especialmente na área de propulsão a jato. Aqui, a estrutura de um Messerschmitt 163 passa por um teste relativamente bem sucedido. O Comet 163 era uma incrível caça. Embora muitas vezes fosse mais perigoso para os pilotos que o voavam do que para os bombardeiros inimigos. Apesar de suas desvantagens, a Era do Jato havia começado. Junto com tanques e artilharia, um ingrediente-chave do Blitzkrieg de 1939 foi o Bombardeiro de Mergulho Stukka. Seus canhões poderosos podiam perfurar qualquer blindagem. E o assobio característico do Stukka, enquanto mergulhava em direção ao alvo, tornou-se uma arma psicológica tão poderosa quanto qualquer uma de suas bombas explosivas. No entanto, o sucesso de Turing e Hitler com o Stukka seria de curta duração. As forças aéreas aliadas logo ganhariam superioridade nos céus.